Fala galera, quem fala aqui é o Matheus, você fez isso aqui, eu tô pegando umas coisas aqui já, ó Pra não ir fazer, vai ser uma competição que constrói bonecos mais da hora É verdade Onde é o bloco da pele aqui mesmo? É aqui, é verdade, eu já lembrei, já lembrei, não precisa ver não Mas não tô achando? Eu vou pegar as coisas que eu queria fazer aí, espadita, né galera? Aqui, achei É isso? Aí, agora eu vou... Já comecei também, aqui, 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 já comecei também, se não tá vendo, quer ver? Só que eu vou pegar mais um bloco aqui Um bote pequeno Lê Deixa eu ver Nossa, eu vi o meu pé muito longe Tô usando um B10? Fica quieto em apanhar Depois, galera, vocês põe no comentário Tão tipo mais da hora, hein galera? Verdade, galera Mano, eu esqueci como que faz... A espada dele Sai Vai terminar o celular Eu esqueci como fazer a cabeça Acho que é assim Eu acho Galera, eu não sei como foi a cabeça não, não sei se eu sei se eu sabia, mas acho que é assim mesmo É, é quadrado, então é assim mesmo Agora eu vou fazer o olho Cadê a lã? Lã branca, lã branca e lã preta? Não, vai ser azul mesmo Lã preta Lã preta Tá até ruim também, ó Tô destruindo aqui Eu vou fazer uma arma na mão dele Voltando, galera Eu não tô sabendo mais fazer uma boneca não Minha cabeça tá bem feia mesmo Deixada, não, tá? Vai, deixada Eu vou, não, eu não vou desistir já Não vou fazer mais Cara, é a coisa mais fácil que me cresce com a boneca Então eu tô sabendo que eu vou destruir a cabeça Tá, não, tá destruindo a minha cabeça Quebraram tudo Vai, vai, vai Vai, vai Você lembra que a gente... Não vai ficar zarolho Não vai ficar zarolho Ah, vai esse mesmo, foda-se Não, não Rala a boca, não Não vai, não vai embora, não Terminei Tá bom, deixa Eu não tô nem aí, não Eu tô nem com esse Vou fazer igual duas Vou fazer igual duas O que tem o outro faz Ela quer ficar Eu desenhei o nenê, tá? Eu fiz um homem com uma arma na mão Eu desenhei o nenê lá, ó Agora já acabei Nossa, dois, dois Nada, vou fazer uma cama Tá vendo meu boneco? Tá vendo meu boneco? Nada Marca aqui o cabelo agora Nada Vou tirar o escuro daqui É da minha casa Também vou fazer outra por cima Sim 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 Agora vamos fazer um boneco Tô fazendo um foninho aqui no meu Mateus, posso? Deixa eu sempre Mô, parou! Nossa, sim, porra! Não Não dá eu gravar aqui, mano A casa vai Fica quieto, fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto Pô, galera, o meu tá confonando a cabeça Pô, de novo eu acertei, meu irmão Minha mãe Olha gente, ó Eu já terminei meu boneco Olha o cara Vou mostrar o boneco dele pra vocês O boneco dele terminou uma arma Aqui E tem um fonão E esse ele tá morto Tá morto, tá baleado pro sangue Lembra o redstone ali? No chão? Não, é assim mesmo, fica uma da hora Eu vim igual de 10 gols 10 gols E o meu é esse, galera Não vou nem falar de 10 gols O meu é esse, galera Uma cruz Sai do Vem, Lick Aí tem um fonão aqui vermelho Tentador Vermelho O meu é vermelho Azul E ele faz duas armas Uma acho que é uma outra Não sei o que é lá É uma espada E o outro é uma arma E esse aqui Baleou esse cara aqui que tá no chão E eu quero saber Qual que ficou melhor Que um dos dois Tá valendo Tá valendo só esses dois aqui Os dois ladrão Aqui são os dois, filho O meu Um boneco E os meus dois daqui Não, mano Ó, não parece que você já tirou a minha Tô usando uma cruz aqui No nosso doido Para morrer No cemitério Deixa eu fazer um negócio agora Não, mano Deixa eu fazer um negócio agora Dá rapidinho Dá rapidinho, ó Ai Vai em paz Mais uma cruz ali, ó Que ele foi embora Cadê? Aqui, ó Fazendo Caio, você tá vendo Que nós tá brincando? Então, é uma cruz aqui, ó Nossa, não deu o copo Ficou mais da hora Os dois meus Ou um deles? É, fala aí, galera Fala aí, galera Fala no comentário Ó, é, ó Mostra, esse é o meu Que tem uma cruz E esse é do Julinho Tadinho do homem O homem foi baleado Com o olho preto Tá, qual foi o melhor Para vocês? Deixa um comentário aí Beleza? Quem ganhou? Ó Um para o Julinho Ó, vai estragar E dois para o Matheus Beleza? Então falou e tchau E cinco Para o meu boneco Embalear É E três Para o boneco Baleado Beleza? E falou e tchau